Ah, isso que é som de rap, isso que é som de rap, isso que é som de rap Ah, baby, lembra da gente junto naquela semana Quando minha cama virou nossa cama, virou nossa cama Mas agora já é tarde demais, pra querer voltar atrás Tenta me entender, vem sabendo o que você faz Olha como ficou nossa situação, quando precisei cê me deixou na mão Não se viu de nada, só pra me inspirar pra esse refrão Se joga, se joga, é doida pra me dominar Sai fora, sai fora, é doida pra me enganar Baby, não importa, eu já disse que tá tudo bem Se você me ouvisse quando eu disse que tá tudo bem Mais de uma semana que você não vem Você não me liga quando for voltar Porque, baby, eu já disse que tá tudo bem 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 Aliviado esse estresse Nunca me contentei com pouco em você fazendo Sempre pouco o caso de tudo Breve, breve como brisa passageira Vento, vento e voltou pro seu mundo Se tudo que vai volta Isso te assusta ou te conforta Poxa caindo e passa na tua porta Vacilação pra quem vacila volta Se tu botar no alto eu duvido que alguém me corta Sou forte mas o sentimento dói Sou forte mas o sentimento dói Desconstruir o que a ilusão constrói Sou forte mas o sentimento dói Baby não importa Só eu já disse que tá tudo bem Se você me ouvisse quando eu disse que tá tudo bem Mais de uma semana que você não vem Puxa não me liga quando eu vou voltar Porque baby eu já disse que tá tudo bem 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 Acordo, olho o relógio e tomo um copo d'água Você me deixou na mão mas eu tô tranquilão E não vou guardar mágoa Baby Lembra do que a gente teve Quando nós ficava crazy E você me pedia pra continuar Ah, baby Eu matava tua sede Quando você dizia, vem me Dá tudo aquilo que ninguém consegue imitar Mas essa semana não vai dar Eu já tô cansado de vacilação Eu já tô bolado com esse blá 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 A gente sempre marca e você não vem Não importa baby Eu já disse que tá tudo bem 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 Legenda Adriana Zanotto